Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso quadro Momentos Descobertas. Eu sou Thomas Edison, nasci em Ohio, Estados Unidos, em 1974. Nem venha me chamar de velho, hein? Fiquei muito famoso por algumas invenções, principalmente por criar a lâmpada elétrica. E é sobre ela que vamos falar hoje. Depois de minha invenção, muitos empreendedores melhoraram as lâmpadas. Por isso, hoje existem vários tipos de lâmpadas. É o que iremos ver nesse vídeo. Para que haja luz, é necessário que exista qualquer coisa que emita luz, o que chamamos de fontes luminosas. No caso, podemos chamar de fonte luminosa o sol, o fogo, e até mesmo insetos, como os pirilampos e os vagalumes. Há muitos anos atrás, antes de eu inventar a lâmpada elétrica, haviam outras formas de iluminar dentro das casas. Uma delas é a lamparina. Ela era acesa por meio de um combustível líquido chamado querosene. Ele foi evoluindo com o tempo. Nessa foto aí, sou eu com a primeira lâmpada que criei, em 1879. Vejam só como sou fotogênico, que brilho no olhar. Com o passar dos anos, muitos empreendedores trabalharam para melhorar e desenvolver a lâmpada, até termos os tipos de lâmpadas que encontramos hoje. Vamos começar com a lâmpada incandescente. As lâmpadas incandescentes têm um fio de metal por dentro. Por isso, quando são acesas, liberam grande quantidade de calor e acabam gastando muita energia elétrica. Por esse motivo, deixam de ser usadas. As lâmpadas fluorescentes são feitas com um tubo branco de vidro e têm um reator na base. Nesse tipo de lâmpada, há matérias tóxicas. Por isso, ela não pode ser aberta de jeito nenhum. Se caso essa lâmpada quebrar, um adulto deve retirar os restos usando luvas especiais. Diferente da lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente gasta menos energia. Por fim, as lâmpadas de LED. Elas são feitas de plástico e não têm um reator, como as fluorescentes. Por esse motivo, são muito mais seguras. As lâmpadas de LED também gastam menos energia que as anteriores. Não é porque as lâmpadas de LED gastam menos luz que devemos deixá-las acesas à toa durante o dia. O ideal é usarmos a luz natural, vinda do sol. É super fácil. Basta abrir a janela. Fora que a luz do sol também é muito importante para a nossa saúde, pois gera vitamina D em nosso corpo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu já vou nessa, pessoal. Tchau, tchau. Até mais!